Momento Esportivo, oferecimento Vila 61, Casa Bar, todos os dias. RGA Engenharia, projetos industriais e segurança do trabalho. Karine Lessa Confecções, pensou em uniformes, lembrou Karine Lessa. Olá, está no ano mais uma edição do nosso Momento Esportivo, com as seguintes machetes. Tudo pronto para a estreia do Montes Claros Handball na Liga Nacional. Nós fomos lá no treino, você vai conferir fala dos treinadores, dos atletas e muito mais. Enduro da Mobilidade Circuito Iron Adventro, será realizado neste final de semana aqui em Montes Claros. Nós convidamos o seu coordenador, o Dante Godinho, para falar desse evento, quem pode participar e como participar. E mais no programa, Rafael Andrade, treinador de Montes Claros, que faz sucesso no Brasil, é mais um dos nossos convidados. Está no nosso estúdio, vamos bater um papo com ele, ele que dirigiu a equipe do futebol paulista. Essas e outras notícias, agora no nosso Momento Esportivo. Tem que estar aqui na porta da igreja, em 1 minuto e 41, tem que estar em 1 minuto e 41. Se tiver menos, perde ponto, se tiver mais, perde ponto. É regularidade. E agora vocês estão dentro? Ou passou? É, mais ou menos. Está na média. Está apanhando ainda. Está na hora não, está apanhando. Está vai dar certinho. Está na hora não, tem que passar no tempo. Isso aí, hein. Será realizado neste final de semana o Enfim. Enduro da Mobilidade e mais uma etapa do Circuito Iron Adventure, aqui em Montes Claros. Será no 55BI, o Exército de Montes Claros. Nós convidamos o coordenador Dante Godinho para falar desse evento. O que é Enduro da Mobilidade? Quem pode participar e como participar? Dante, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigado pela participação. O Enduro da Mobilidade, todas as pessoas, cadeirantes, deficientes auditivos, mobilidade reduzida e idosos podem estar participando. Previamente, previamente com a liberação médica e menores de idade com autorizações dos pais. Hoje está na moda aí, né? Nós temos a Olimpíada no Brasil. A gente está vendo um show que o Brasil tem dado aí. É a melhor participação do Brasil em todos os tempos na Olimpíada pelos cadeirantes especiais. Mas quem pode participar mesmo? Somente os cadeirantes ou tem outro tipo de deficiência, outra especialidade? Não, pode participar toda pessoa que tem mobilidade reduzida, que tem problemas com alguma articulação ou então problema de mobilidade mesmo, pode estar participando. Alguma deficiência, ele pode estar se inscrevendo para estar participando também. Uma deficiência física, mental também? Mental também. Também pode participar também. Desde que esteja acompanhado de uma família responsável? E com autorização prévia do médico para ele estar podendo exercer essa atividade. Esse circuito que é feito, vai ser lá no Exército, o participante vai ter uma planilha antecipada ou só na hora? Ele vai ter uma planilha antecipada, que vai ser divulgado o percurso. Lá vai ter instrutores, vai ter instrutores para estar acompanhando todos eles. Vai ter acompanhamento da Polícia Militar, a Secretaria de Saúde de Montes Claros também vai estar participando. Vai ter fisioterapeutas, médicos também, para estar acompanhando totalmente o percurso dele, para ter uma margem de segurança. Dante, ele não é uma competição de quem chega mais rápido. É regularidade. É regularidade. O intuito é, gente, o que nós queremos fazer? É colocar eles no meio esportivo, né? E como você está vendo, a Paralimpíada está funcionando, o Brasil está com um desempenho muito bom, né? Então, nós estamos querendo incentivar também essa mobilidade aqui na região nossa. É porque a pessoa acha que tem um problema de mobilidade que não pode sair de casa, que não pode participar de nada. E eu engano isso, né? Com certeza eu engano e eu tenho certeza que o pessoal vai adorar lá e o circuito é simples, é tranquilo. Eles vão conseguir fazer da melhor forma possível. A nossa cidade e as cidades do Brasil, de modo geral, tem um problema terrível de mobilidade. Tem. De passar cadeira de roda. É lá que vai ser dentro do... é dentro do mato, vamos falar assim, dentro do exército. Como é que faz esse acesso? Tem alguma indicação especial? Ou não pode falar agora? Aí, na planilha, como a gente vai portado de pessoas auxiliando eles, né? E, com certeza, o percurso nosso, sempre a gente prisma por ter essa questão da facilidade de eles fazerem, essa mobilidade, para eles estarem andando no percurso. Mas também a gente coloca, também, para eles poderem andar no mato, que, às vezes, as pessoas que têm a mobilidade reduzida, ele não pratica, ele não caminha muito no mato, né? Então, para ele é uma experiência diferente. Vocês vão usar aquela pista de atletismo também do exército? Vamos usar também. Vamos usar, né? Além do Enduro da Mobilidade, tem outra etapa do circuito, aeroa de venda. Isso, vai ter outra etapa do circuito, vai ser a quinta e a sexta etapa. Aí nós vamos ter a categoria Trekkers e Novatos, né? Dando sequência ao circuito, para o pessoal estar praticando e estar disputando a liderança, né? Que nós estamos concorrendo a uma vaga no Brasileirão, do ano para que vem. Olha, o bloco está chegando ao final, porque no outro a gente vai bater um papo com o Rafael Andrade. Você podia passar aí o endereço, telefone, rede social, para o pessoal que queira participar, né? Que pode escrever até o sábado? Isso. Pode fazer a inscrição até o sábado. Pode entrar em contato comigo no telefone 991-26-0181. Ou então está me procurando no Facebook Dante Godinho. Tá certo. Boa sorte para você lá, bom trabalho. Você vai conferir aqui na segunda-feira os melhores momentos lá da rede. Certo? Nós batemos um papo com Dante Godinho, coordenador do Enduro da Mobilidade e do circuito Iron Adventure. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos bater um papo com o Rafael Andrade, técnico de futebol de Montes Claros, que faz sucesso no Brasil. Já, já a gente volta. Tchau.